Música Aqui meu padastro, certo gente? Aí ó, seu Oswaldo aí na sanfora Beleza? Olha lá, que beleza Minha mãezinha aqui, ó 80 anos Seus Oswaldo, quanto tá com? 90 e quanto, seus Oswaldo? 88 Ah, eu pensei que ele tá com 200 anos já 88 Aqui, ó Aí na sanfora, né, ó Música Aí está, seu Oswaldo Minha mãe tá saindo para a casa da minha irmã Que é aniversário do meu cunhado, Helder Que está ele E aqui eu estou aqui com o churrasquinho do Pulo do Marcão, beleza? Só vou mostrar um pouquinho para vocês Vocês olhem na tela final Que vai estar todo aí o acompanhamento de tudo que eu vou fazer Beleza? Estamos aqui usando o óleo de milho Tá certo? Temos o tempero aqui para churrasco Provavelmente dito, ó Para churrasco Temos um pouco de colorau Beleza? Colorau Temos aqui um bicarbonato Para pôr um pouquinho Para dar uma amolecidinha, né? Fica mais suave a carne E temos aqui a carne, beleza? Então vamos tirar aqui o tempero Para vocês Temos aqui um liquidificador esperando nós Estou aqui na casa da minha mãe, não é? Eu moro lá em cima, no outro andar Beleza? Então temos aqui o alho, ó Deixa eu pôr no pescoço Aqui estou Não para um pouquinho aí Dê o seu like positivo aí Gostei, certo, gente? E se inscreva no nosso canal Porque nós estamos com todos os países do nosso planeta Terra Beleza? Estamos vistos aí por mais de 217 países No Pulo do Marcão Fora os 12 canais que temos, né? Os mais 11 do Pulo do Marcão E aqui temos o alho, tá vendo, gente? Então Vamos lá começar logo rapidinho aqui Para mostrar para vocês o que estou aprontando Tá certo? Temos aqui a carne Vamos mostrar daqui a pouquinho A carne que eu vou iniciar O meu churrasquinho do Pulo do Marcão Beleza? Aqui nós temos já a capa de filé cortada Já cortei já os pedaços aqui para vocês verem Não é? Temos aqui o alho Primeiramente eu vou fazer o tempero Para vocês verem Assim, certo? Ó, difícil, né? Não sai, né? Então Mas aí vocês dão uma quebradinha nele aqui, ó Que aí vocês vão tirar facinho Certo? Vão tirar bem facinho A capa do alho aqui, beleza? Certo? Ó, aqui tá duro Ó, aqui vocês vão apertar aqui, ó Uma amassadinha nele Para poder conseguir tirar A casquinha do alho Beleza? Para poder desencapar Se vocês quiserem usar o alho aí Pronto aí Não é? Melhor ainda que dá menos trabalho Beleza? Mas aqui está Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui no liquidificador O óleo Certo? Ó Para maneirar a carne, certo? Carne bovina Vamos pôr meio litro de óleo aqui, ó Calcular mais ou menos meio litro Mais um pouquinho Certo? Pode tocar, seu Oswaldo, faz favor, toca aí Ah, minha mãe que vai tocar agora É brincadeira? Vai sair na fita Olha lá Seu Oswaldo passou O professor, né? Da minha mãe aí, não é? Tá certo? Professor aí, ó Vai tocando aí Nós vamos mostrando para vocês aqui O que é legal Hoje é terça-feira, não é? Terça-feira aí, dia 21, né? 21, se eu não me engano, né? É 21 21 de Agosto Agosto Estamos em agosto Então nós vamos colocar Meio litro de óleo Beleza? Óleo de milho Certo, gente? Vamos colocar o alho Tá? Vamos colocar o alho Aqui tem Tem quatro cabeças de alho, né? Quatro cabeças de alho O alho é mais importante Certo, gente? Minha mãe tá lá tocando Tá vendo lá? Tocou violão também Tocou violão aí Tá aí, né? Aprendendo aí Com o senhor Oswaldo E o professor Meu padrasto Certo, gente? Ó lá Aqui está o alho Beleza? Vamos colocar aqui Para cá Vamos usar Para o frango, né? Ó Frango Beleza? Aqui, ó Depois Vocês vão ver Outra filmagem Temos aqui É Um pedaço de Um pedaço de É Toicinho da barriga, né? Da barriga Toicinho da barriga Aonde eu vou tirar Essa capa aqui, ó Vou tirar essa capa aqui Para fazer a farofa E o toicinho da barriga Vamos colocar Entre o churrasco Que está aqui, né? Porque é capa de filé Beleza? Depois eu vou mostrar aqui Vamos lá Vamos pôr um pouquinho De bicarbonato Olha aqui Aqui está Só um pouquinho Só, gente Ó lá Para dar uma amolecidinha Certo, gente? Isso é bicarbonato Só um pouquinho de nada Vamos colocar Um pouquinho de colorau Aqui Deixa eu ver aqui Só E ó Toca aí, mãe Toca parabéns aí, mãe Parabéns Para você Nessa data Querida Olha aí Vamos pôr Colorífico Tá lá Vamos lá 80 anos, hein? 80 anos Seu Osvaldo com 86 anos Certo? São parceiros Agora nós vamos pôr a Tempero do churrasco Certo, gente? Ó Aqui Ó O tempero do churrasco Certo? É próprio para churrasco Está prontinho É tipo tempero baiano Não é, gente? Ó lá Tem um monte de Um monte de tempero aqui Se vocês verem aí Não sei se dá para vocês verem aí Não é? Mas tem um monte Beleza? E Vamos bater ele Tudo junto Vamos puxar ele mais para cá Um pouquinho Espera aí Está muito bom Vamos tirar a linguiça daqui Linguiça Calabresa Para o nosso churrasco Vamos ligar O menino aqui na tomada Certo? Vamos Segurar sempre, né, gente? Segurar sempre aqui Por quê? Porque aqui, ó Vou mostrar para vocês aí, ó Aqui tem um Um acoplamento Está vendo, gente? Aqui também tem um acoplamento Ó Está certo? Tem um acoplamento aqui e aqui Então Tem que encaixar direitinho E segurar a frente Vamos pôr o sal Pegar o sal aqui, ó Aqui tem o sal Pegar uma colher aqui Uma Duas Três Aí vamos Cortar toda essa carne Vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Certo? Vamos misturar O sal Prontinho Prontinho Vamos colocar Aqui na vasilha Onde nós vamos marinar Certo, gente? Vamos marinar Então vamos pôr aqui Uma vasilha aqui Para sua demonstração Aí Vou pegar aqui, ó Capa de filé, né? Onde eu cortei É Adverso A A carne, né? Aos ligamentos Vou mostrar para vocês Aí nós vamos marinar Ó Marinar a carne Que foi cortada A contrária das fibras Certo, gente? A contrária das fibras Certo? Para ela ficar macia Bom Nós vamos marinar ela Certo? Esse aqui é capa de filé Ó Capa de filé Vamos pôr daqui Aqui Eu de minha mãe Com o que eu sinto É Porque ele não está em casa Mas se for fora aí Não vai montar nada Eu guardo Aí Lá vai Aí Lá vai Está gravando ainda ou não? Estou, mas não tem problema não, hein? Não há problema nenhum. Ó, aqui está marinado. E aqui nós temos a carne que vamos usar. Vou mostrar aqui. Daqui vai pra geladeira. Aqui vai pra geladeira, certo, gente? Fica ali. Aqui nós temos o filé da gordura, né? Onde eu vou colocar entre os espetos. Vou cortar depois. Temos a linguiça aqui calabresa, né? Onde nós vamos fazer o churrasco. E temos aqui a carne que nós estamos usando. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Capa de filé, certo? Aqui nós temos capa de filé. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó lá. Paleta suína. Ó, paleta bovina, né? Certo? Temos outras carnes aqui que a gente vai fazer o churrasco. Deixa eu ver. Aqui, ó. Capa de filé. Certo? E a sem. Tá aqui, ó. Tá certo? Aqui nós vamos ter Pernil, né? Olha aí, ó. Pernil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha aí, ó. Pernil. Beleza? Essa é a carne pro nosso churrasco. E temos aqui o filé de peito. Tá? É isso. E temos a linguiça calabresa aqui. Tá bom? Ficamos assim. Seu Oswaldo tá ali. E eu estou aqui. Obrigado? Estamos juntos. Beleza? Até daqui a pouco. Beleza? Beleza? Beleza?